Você já sabe que agora nós oferecemos as contas internacionais. Uma conta corrente em dólar e outra de investimentos para quem já é cliente BTG e tem interesse de ir mais longe. E para quem quer investir nos Estados Unidos, mas gostaria de contar com suporte para montar a carteira de investimentos em dólar, o BTG também oferece uma consultoria exclusiva. O nosso time de especialistas pode te ajudar a avaliar as melhores opções de acordo com o seu perfil e objetivo de vida. Você também terá materiais exclusivos com análises e recomendações para guiá-lo nas decisões de investimento. A experiência de aprovação e acompanhamento de ordens estará sempre integrada aos apps locais com a facilidade que você já conhece, além de contato em português por WhatsApp e e-mail. Quer saber mais sobre esse serviço? Então fale com o seu assessor e conte com o BTG para investir melhor no Brasil e agora também no exterior. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti